O Vaqueiro Gali Mulher O Vaqueiro Gali Mulher Três joias que o mundo tem O Vaqueiro Gali eu adoro Mulher preza e quero bem Não é Santíssima Trindade Mas é Trindade também O Vaqueiro Homem Vai pra Luka Pra Vida e Se Criou O Gado é o rebanho caro De todos que Deus deixou E a Mulher Estrela Linda Que a mão de Deus formou O Vaqueiro imita foto Dos pastores de Belém O Gado é a fotografia Do seu rebanho também A Mulher é o desejo Dos sonhos que o homem tem O Vaqueiro Vaqueiro O pastor gigante Das quebradas do sertão O Gado Fortuna viva Nas fazendas do patrão E Mulher flor encantada No jardim do coração E eu O Valor Branco O Valor Branco que estreia É pueta demais Daqui a pouco, Vanessa Paciência O Vaqueiro merece amor Cavaluga nem corrida Gado merece vaqueiro Engorda sombra e bebida E Mulher merece tudo Quanto é bom na sua vida Vaqueiro vendo Vaqueiro bebida Cerveja fria Se vê o gado demora Adore o resto do dia Mas se vê mulher bonita Enche o peito de alegria Eita o remendo Se um dia falta vaqueiro É meu desgosto profundo Mas se chega a falta gado É meu desgosto segundo Se faltar mulher bonita Se faltar mulher bonita Deus pode acabar o mundo Eu Vaqueiro vai ao mal pra eu Estudar se não souber Se for rude não aprende Lê outra coisa qualquer Mas volta lendo três nomes Vaqueiro ganilé Não quer saber de pronomes Mas quer aprender três nomes Vaqueiro ganilé Zé Pretinho do chapéu de couro É meu desgosto Aê vai pra ele Zé Pretino Música Música Obrigado.